Música Quando a gente assiste a uma partida de futebol para cegos, fica completamente fascinado com os dribles e a habilidade desses jogadores. Como será que eles percebem a presença do outro jogador? Como sabem exatamente onde está o gol? Como passam a bola para um colega de time? Para contar tudo isso para a gente e também falar sobre a sua trajetória de superação, o perfil recebe o bicampeão paralímpico Sandro Loina. Sandro, muito obrigada pela sua presença no perfil com a gente. Eu vou começar com uma breve audiodescrição para quem está nos assistindo. Também a gente pode ter um telespectador com deficiência visual. Eu sou uma mulher loira, branca. A gente está num estúdio que é bem escuro, com alguns objetos decorativos. Nossas paredes são pretas. Eu estou com uma blusa rosa claro por conta disso. E vamos começar esse programa contando sobre a sua trajetória de vida. Antes da gente falar especificamente sobre a questão do futebol para cegos. E aí eu queria que você me contasse um pouco sobre a sua deficiência. porque a nossa produção passou que você chegou a passar por 13 cirurgias por conta de um glaucoma congênito e que aos 7 anos você ficou completamente cego. Como é que foi esse processo até chegar nesse ponto definitivo? Primeiramente, também vou me audiodescrever. Eu sou uma pessoa branca, já chegando nos seus 45 anos, estou com a blusa amarela. Tomara que ela contrasteia aqui com as paredes mais escuras. Eu não tinha essa informação. Foi ótimo ter vindo com essa blusa. Agora, de fato, eu nasci com glaucoma congênita. Antes do meu primeiro ano de vida eu já tinha feito 3 cirurgias. Na verdade, esqueceram de uma aí. Eu fiz 14. No total foram 14. Foram 14 cirurgias. Eu fazia uma, ganhava um pouquinho de visão, perdia, ganhava de novo, fazia outra, ganhava mais um pouquinho, perdia de novo. Aí perdia de um olho, ganhava do outro. Até que um dos olhos, o olho esquerdo, perdeu totalmente e teve uma perda irreversível. E aí ainda tentaram mais alguma coisinha com o olho direito. Até que aos 7 anos eu fiz a minha última. Ganhei um pouquinho e comecei a perder. 4, 5, 6 meses depois a minha mãe meio que decidiu que não valia a pena continuar tentando. Eu acho que ela até foi um pouco dura na decisão dela, já que o ideal é sempre a gente tentar, né? Mas na verdade ela passava, né? Era muito sofrido pra ela a todo, né? Cada pós cirúrgico, né? Então ela achou que não valia mais a pena. Talvez pensasse até no sofrimento que poderia estar causando a você, né? É cada processo cirúrgico, né? Provavelmente, provavelmente. E aí eu acabei perdendo totalmente a visão, sei lá, uns 2 anos depois. Eu acho que eu perdi tudo. Hoje eu só vejo, né? Só tem uma claridadezinha, uma iluminaçãozinha mais forte que incomoda um pouco o olho. Mas, assim, eu não consigo nem te garantir, por exemplo, quando a luz tá acesa e tá apagada. É só mesmo aquele incômodo quando, por exemplo, joga uma luz, um holofote forte demais no meu olho. É o máximo que eu consigo ter de sensação visual, né? Mas você chegou, você tem lembranças, né? Da sua infância. Você chegou a enxergar com alguma qualidade em algum momento? Acho que sim. Eu acho que sim. Eu digo acho porque, às vezes, quando a gente tem pouca visão, a gente sempre tem uma imaginação de que a gente tá vendo. Quando, na verdade, a gente, enfim, parte a visão e parte a imaginação. Então, eu tenho uma imagem da minha mãe, por exemplo. Eu lembro das cores, pelo menos as cores básicas, né? Verde, amarelo, azul, branco, preto. E, assim, eu digo que eu acho que sim, porque eu enxergava, ficava com o rosto dentro do tubo de televisão, né? Aquelas televisões de tubo ainda, naquela época. Então, eu via futebol, assistia futebol, assistia novela, né? Naquela época, era o que tinha, futebol, novela, futebol, novela. É, desenho animado um pouco, né? Isso, desenho animado. Então, eu assistia tudo ali com o rosto, literalmente, dentro do tubo, atrapalhando todo mundo que tava atrás, assistia, né? E uma das coisas que eu tenho com muita... São, né? Tem algumas memórias, coisa e tal, mas... Uma que eu lembro e que foi, inclusive... A minha mãe, né? Faleceu em 2016. Ela falava um pouco disso, né? Que falava assim, ah, eu lembro que você tava assistindo a final... Não, a abertura das Olimpíadas de 88 e você falava que queria estar ali um dia, né? Então, assim, não estive na abertura das Olimpíadas, né? Até pela minha deficiência. Também não estive nas Paralimpíadas, porque sempre o meu jogo, né? O jogo de abertura da primeira rodada era sempre no dia seguinte. Então, a gente não... O futebol de cegos nunca participou, pelo menos enquanto eu joguei, das aberturas. Mas eu estive, pelo menos, no evento Paralímpico similar, né? Semelhante ou paralelo ao Olímpico, né? E como é que foi, Sandro, lidar com a sua deficiência na infância e na sua juventude? Como você precisou readequar a sua vida, por exemplo, no aprendizado escolar, na sua rotina com seus amigos? De que forma você foi contornando essa situação? Bom, na escola eu tive algumas sortes, assim, eu poderia dizer, que é o fato da minha mãe ter sido recomendada, até na época das cirurgias, a me tratar no Instituto Benjamin Constant, né? Que é aquela escola para deficiências visuais que tem aqui na URCA, que é aqui a zona sul do Rio de Janeiro. E lá, obviamente, além do tratamento oftalmológico, eles têm uma escola, e uma escola especializada para cegos. Então, como eu já estava me tratando lá, eu acabei ficando por lá, estudando lá durante todo o meu primeiro grau, né? O ensino fundamental hoje, né? Então, todo o meu alicerce básico, educacional, aconteceu ali. Obviamente que depois, hoje o Instituto Benjamin Constant tem ensino médio, ensino médio técnico, né? Antigamente não tinha, então o ensino médio eu tive que fazer fora, e foi onde eu comecei a experimentar todos os problemas que hoje a galera, as pessoas com deficiência, tem aí já no ensino fundamental, que é a falta de acessibilidade nessas escolas, a falta de preparo dos profissionais, tanto no que diz respeito ao aprendizado, né? O ensino para uma pessoa com deficiência, quanto até na questão dos materiais, né? Muito material inacessível, o pessoal escreve no quadro, e a gente tem que ficar ali o tempo inteiro lembrando a eles, ó, dita aí para mim também, por favor. Ou então tem que ficar pedindo para o amiguinho do lado, ó, me dita aí, porque ele está botando o quadro, coisa tal. Porque supostamente essa tentativa de fazer o ensino mais inclusivo, né? Colocando todos no mesmo ambiente, as pessoas com deficiência, né? Mas, para isso, as escolas precisam estar preparadas, né? Ter recursos, materiais e profissionais para acolher todos esses estudantes, né? Eu sempre comento que, infelizmente, a gente vai ter uma ou duas gerações que serão as cobaias, né? Desse processo da educação inclusiva, né? É aquele pessoal que vai ficar ali, meio que sofrendo ainda com o processo inacabado, que é esse processo de inclusão, um processo que, veja, os profissionais, os professores, estão começando a aprender sobre inclusão nas faculdades, coisa e tal, por agora. Então, esses professores vão poder aplicar o que eles estão aprendendo, mas lá na frente. Então, a gente tem ainda um processo, uma caminhada longa até a gente, de fato, ter um processo de inclusão completo, né? Então, a gente vai, essa galerinha aí, essa turma que está vindo aí, ainda vai sofrer um pouquinho até que tenha, de fato, uma escola totalmente inclusiva, né? Porque a grande verdade é que a gente já tem um processo educacional que é ruim, que é frágil, inclusive, para a pessoa sem deficiência, né? É verdade. Então, imagina uma pessoa com deficiência que precisa de um apoio a mais e essa pessoa, obviamente, acaba sofrendo um pouquinho mais porque esse apoio não vem ou, quando vem, ainda não vem de modo suficiente. Então, é um processo que ainda vai ser um pouquinho lento ainda até ser conseguido. Mas eu consegui, de alguma forma, até passar bem por isso, tá? Um pouco pela estrutura, né? Pela base que eu tive no Benjamin Constant e um pouco também pelo que eu acho, que eu faço bem, que é me comunicar. Então, eu ia sempre falando com as pessoas, conversando, falando com os professores. O professor já entrava na sala, eu já meio que cercava ele ali na mesa e falava assim, ó, professor, eu sou deficiente visual, vou precisar dessa e dessa ajuda. E o professor já, tinha uns que já falavam assim, ó, eu nunca tenho aula com vocês, não. Como é que eu vou fazer? Eu falei, não, professor, vamos trabalhar junto aqui. A gente, a gente tá aí pra aprender junto, né? E crescer junto, coisa e tal. Então, assim, muita gente, tive muitos bons professores que se dedicaram realmente a tentar aprender, a tentar. Eu tinha uma professora de química e física que ela pegava aqueles gráficos, né? De velocidade, aquelas coisas, né? Que tinha, aqueles desenhos de cadeia de carbono, ela pegava um papel e aquela tinta emborrachada, não, a cola emborrachada, e ela ia com aquele bico da cola fazendo os desenhos no papel e me entregava. Fazia um alto relevo, né? Exatamente. Me entregava aquele calhamaço de papel, de coisa, ó. Quando eu começar a falar sobre cadeia de carbono, você pega esse papel aqui. Aí, mais ou menos, o que eu vou estar desenhando lá é o que tá aqui no papel, coisa e tal. Então, você só vai acompanhando aí. Então, eu tive alguns professores que realmente, assim, compraram a ideia e eu até lamento, sabe? Não ter conseguido manter um contato com esse pessoal, porque são pessoas que deveriam, inclusive, passar, né? Um pouco desse conhecimento, um pouco dessa experiência que eles tiveram, né? E que você nota que são profissionais que têm paixão pelo que fazem, né? Exatamente, porque eles podiam simplesmente falar, ó, beleza, ó, eu não sei como te explicar isso aqui, eu vou, sei lá, passar um trabalhinho, né? Eu tive professores de educação física lá, que simplesmente falavam assim, não, faz um trabalho aí sobre vôlei, 2000, né? 2000 era época de Olimpíada, né? Olimpíada de Sydney. Ele falou assim, não, faz um trabalho aí pra... Segundo trimestre, é o seguinte, sua nota vai ser um trabalho aí sobre Olimpíada. Aí você coloca aí a história do Brasil na Olimpíada, a história das Olimpíadas, você ia lá, ia lá na internet, que ainda estava engatinhando, mas que já tinha todas as informações, o que não tinha, a gente pegava um ledor e pegava uma enciclopédia, um negócio qualquer desse, ia lá, copiava aquele monte de coisa, fazia aquele calhamaço de folha e entregava pra ele lá, era a nota do bimestre, sabe? Mas eu tive, por exemplo, em 1999, no meu segundo ano, 98, o professor me liberava da aula de Educação Física, era... Mas como eram os últimos, os dois últimos tempos, eu até achava legal aquilo. Ia embora pra casa mais cedo. Eu ia embora, sabe? Mas no segundo ano, eram os tempos do meio, então eu não tinha o que fazer, ou eu descia, quando ele falava assim, você pode ir embora, ou eu descia e ficava lá na sala, meio que dormindo, né? Porque estava todo mundo, porque a turma inteira estava na Educação Física, eu ia lá e dormia, ou eu ficava lá na quadra assistindo. Eu ficava lá na quadra assistindo, os caras lá, um sacaneando o outro, o outro errava o gol, coisa e tal. Até que um dia eu falei, cara, eu vou levar minha bola lá pra ver o que vai dar. Aí eu levei minha bola de guiso pra lá. Eu levei a bola de guiso, coloquei a bola de guiso, o pessoal começou a jogar a bola lá, e eu peguei minha bola dentro da mochila e coloquei ela no chão, e eu fiquei conduzindo lá, de um lado pro outro. Aí eu falei, cara, que bola é essa aí? Legal essa bola? E aí começaram a fazer linha de passe com a minha bola. E aí, numa dessas, alguém errou lá, a bola veio na minha direção, eu só dei de chapa assim, devolvendo pro meio. Aí eu falei, poxa, o que é isso? Pô, mais habilidade com os caras aqui, pô. Aí eu falei, pô, legal. Os caras, não, vamos jogar aí, vamos entrar pra jogar. Obviamente, né, a gente tem que entender também que você tá jogando com as pessoas, enxergando, e você sem enxergar, você, né, acaba ficando meio que... É, tem mais dificuldade, né? Óbvio, completamente perdido no jogo. Mas, cara, o cara pegava a bola, entrava pra rasgar nele, arrebentava, carregava o cara com bola e tudo, banhinha de fundo, os caras, pô, quando bola, bola no sando, sando na marcação, cuidado, que ele vai entrar pra rasgar. Então, assim... E é a prova de que esse professor, por exemplo, né, se tivesse acesso a mais informação, a outras possibilidades... Claro. ... poderia tornar essa aula mais inclusiva, né? Mais inclusiva, mais inclusiva. Aí, eu lembro que uma das vezes, a gente tentou vendar o pessoal, né? Eu falei, professor, posso trazer umas vendas aqui, pra o pessoal tentar jogar de olhos vendados aí, pra, pô, eu não sei sempre o que me lasco. Pelo menos um dia eu me dar bem, né, professor? Aí ele, tá, traz aí, vamos ver se vai dar certo. Infelizmente, não deu certo, né? Porque o pessoal vendado... É, quem não tá acostumado é mais difícil, né? Exatamente. Ficou todo mundo parado, só eu que andava com a bola. Ficou todo mundo parado, só eu que andava com a bola. Até que um lá tentou correr, aí meio que bateu já no outro, que tava parado também, enfim. Acabou que o negócio não deu muito certo, mas, assim, é o que eu disse lá atrás, né? A gente tem um déficit ainda nessa preparação dos professores, nessa capacitação dos professores, que, obviamente, acaba atingindo aqui na ponta, né? A pessoa com deficiência acaba... A criança com deficiência acaba sendo prejudicada, prejudicada porque, obviamente, o professor não tem todas as informações, não tem toda a capacitação pra poder lidar, não somente com a minha deficiência, mas com qualquer pessoa com deficiência. É verdade. Então, é um processo que é lento, que vai continuar e que eu tenho certeza que tá avançando, sabe? É, a gente percebe que, aos pouquinhos, né, a medida que as pessoas vão tendo mais informação, que existe esse processo inclusivo sendo implementado, vai melhorando, mas ainda é, aos pouquinhos, como eu disse, né, a passos lentos. E, infelizmente, a grande parte da sociedade ainda confunde a questão da deficiência como a incapacidade da pessoa com deficiência, né? Que não é incapacidade. Você provou aqui pra gente com a sua trajetória, né, nessa primeira parte da sua vida, que você era capaz de estudar, que você era capaz de fazer um esporte e isso deveria ser levado pra todos, né? Sim, sim, com toda certeza. E eu acho que, na verdade, momentos como esse aqui, Natália, eu acho que contribui até pra poder desmistificar isso aí, sabe? Essa questão da pseudo-incapacidade, sabe? Eu sempre prefiro acreditar que não existe um preconceito enraizado, e sim uma falta de conhecimento mesmo, sabe? Um desconhecimento da sociedade do quanto... do que cada um de nós, né, pessoas com deficiência, somos capazes de atuar, de fazer, entendeu? Então, essa oportunidade aqui, eu acho que é um pouco isso, assim, de levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação pras pessoas, de que, assim como eu, né, com a minha deficiência visual, posso fazer um monte de coisa, ou o cadeirante também pode, a pessoa com surdez também pode, a pessoa com autismo, né, com TEA, enfim, todos nós temos nossas capacidades, todos nós temos as nossas... as nossas, né, qualidades... Tem talentos, né, capacidades, é verdade. E basta que a gente possa aplicar tudo isso, basta que a gente tenha um ambiente acessível, inclusivo, que nos permita aplicar isso aí, a gente vai conseguir entregar, sabe? Eu acho que eu sempre, lá no meu trabalho, eu falo muito sobre isso, eu falo, olha, me deixe entregar, que eu vou entregar agora. Tem que te dar oportunidade, né? Se falar que, se logo no início já disser que o Sandro não vai conseguir, infelizmente, não vai dar. Fica mais difícil, né? Não vai dar. Sandro, vamos fazer um pequeno intervalinho, porque no próximo bloco a gente vai voltar contando sobre a sua história no esporte e a sua história olímpica. É só um minutinho, a gente volta já já. Não saia daí. O perfil está de volta conversando hoje com Sandro Leina. Sandro, no bloco anterior a gente estava falando sobre essa confusão que muita gente faz entre a deficiência que a pessoa pode ter e uma incapacidade de viver uma série de coisas, de trabalhar, de estudar, de se locomover, de se divertir. E aí você, no nosso intervalo, estava me contando uma curiosidade sobre a sua rotina de trabalho e um fato que aconteceu. Eu queria que você repetisse para a gente, para quem está em casa. Legal. Eu sou analista de sistemas, trabalho com programação, programação web, tenho especialização em acessibilidade na web, faço auditorias de páginas, enfim, com questões de acessibilidade e também aplicativo mobile. Então, lá na minha equipe, a gente, logo no iniciozinho, quando eu cheguei, a gente, eu tentando me integrar junto com o pessoal, e o pessoal, e aí, você não vai almoçar? Eu falei, vamos. É, maravilha, então, quando der lá para meio dia, a gente puxa o carro. Falei, tranquilo, aí, umas 15 para meio dia, começou a juntar aquele monte de gente e um papo. não, qual restaurante a gente vai? Não, aquele lá tem escada. Não, no outro lá tem não sei o quê. No outro, aí eu só virei a cadeia, falei, ô, gente, há um negócio aqui para vocês. Que tal vocês perguntarem para mim e se dá para eu ir na escada? Olha só, gente, eu subo. Eu, assim, se fosse um cadeirante, beleza, a escada não dá, mas eu subo. O único problema, o único problema é o seguinte, quando eu chegar lá, vocês vão ter de me dar comida na boca. Não, mas como? Por que eu vou ter de te dar comida na boca se você digita, faz tudo? Não, é porque vocês estavam aí com maior dificuldade aí, de repente me dando comida na boca, você me ajuda. Mas a verdade é que, assim, isso aí só demonstra o quanto falta realmente conhecimento das pessoas. Informação, Se as pessoas souberem um pouquinho mais sobre a gente, sobre as nossas capacidades, a gente vai ter menos problema. E aí, quando faltar esse conhecimento, é perguntar, né? Vem cá, como eu posso te ajudar? Vem cá, como você pode ser mais produtivo? Como você pode acrescentar mais no que você está fazendo, na sua atividade, eu acho que sempre isso é muito importante. Eu tive bons chefes, onde eu trabalho, e sempre tive essa oportunidade de poder falar um pouquinho de como eu poderia acrescentar mais nas equipes, como eu poderia acrescentar mais no trabalho que eu estou fazendo. E isso me fez crescer bastante. E aproveitar a sua habilidade, a sua capacidade, no seu caso, você é um servidor público, né? Mas poderia ser um empregado de uma empresa grande, normal, qualquer outra função. E hoje a gente tem, por exemplo, cotas, né? Para pessoas com deficiência terem oportunidade de trabalho, tanto nas empresas privadas, mas muito mais no serviço público. acho que justamente para não impedir que essas pessoas mostrem essa capacidade, né? Porque está arriscado uma pessoa com pouca informação, como a gente comentou, não contratar uma pessoa com deficiência, achando que ela não vai dar conta daquele serviço ou qualquer coisa semelhante, né? Exatamente. Eu acho que essa questão da lei de cotas, ele tem, óbvio, né? O viés de, de meio que forçar, meio que na marra, né? Forçar o empregador a contratar o pessoal com deficiência, mas eu acho que ele abre uma porta importante que nós, pessoas com deficiência, devemos aproveitar, que é a oportunidade de mostrar o quanto a gente tem capacidades e que a gente pode agregar dentro das empresas, sabe? Uma das vezes que eu tive uma procuradora do Ministério Público me pediu para fazer uma palestra sobre essa questão da lei de cotas para um grupo de diretores de empresas, de recursos humanos de empresas, e eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, olha, se permitam aceitar pessoas com deficiência dentro da empresa de vocês, e mais do que isso, permitam que ela possa falar, permitam que ela possa dizer onde de fato ela vai ser muito útil para vocês. E aí, já já, vocês vão parar de contratar só por cotas e vão abrir vagas a mais, porque eu tenho certeza que o conhecimento e a diversidade que a gente traz para esses ambientes, eu acho que agrega demais e vocês vão crescer muito como empresa. eu sempre falo muito sobre isso, sobre o quanto a gente pode acrescentar para que as empresas cresçam, e não somente essa história de que é um benefício para a pessoa, não, eu acho que é um benefício sim, é uma porta necessária, assim como outras ações afirmativas, mas que eu acho que a gente pode aproveitar isso aí para tornar a sociedade, tornar as empresas, tornar o mercado de trabalho mais inclusivo. Porque se fosse mais inclusivo e menos reticente, preconceituoso, não precisava das cotas, a ideia é que se chegue nesse ponto, que seja transitório. Mas agora, Sandro, vamos começar a falar sobre a sua história no esporte e a sua história olímpica. Como é que o esporte entrou na sua vida, em que momento você achou que queria também se dedicar a isso? É, na verdade, aí voltamos lá para trás, falar um pouquinho de Benjamim Constant, estudo do Benjamim Constant, porque lá, como escola de educação, de pessoas com deficiência visual, eles têm atividade física desde o jardim de infância, do antigo jardim de infância, agora é a educação infantil, e lá eu tive a oportunidade de praticar todos os esportes que pessoas cegas fazem, atletismo, natação, golbol, futebol, judô e outros, inclusive, que não são paralímpicos, e acabei me afeiçoando por atletismo, corridas de rua, especialmente, que eu hoje não faço mais por falta de tempo, mas sempre gostei muito, golbol e futebol, e acabou que no final, quando a gente vai afunilando o tempo, tempo de trabalho, estudo, acabei ficando mais no futebol, que é por onde eu tive mais histórias aí, o golbol também, a gente chegou a disputar, inclusive, campeonatos nacionais, mas o futebol foi onde, de fato, eu acabei tendo uma história mais longeva, mais vitoriosa. E essa evolução no futebol, porque você chegou a disputar inúmeros campeonatos, foi para as Paralimpíadas, como é que foi essa evolução, até chegar nesse nível de profissionalização do esporte? Então, eu sempre gostei muito de futebol, né? É, eu, inclusive, quando estava perdendo a visão, lá no meu bairro, a gente jogava bola na rua, e aí, quando eu estava perdendo a visão, eu comecei a botar sacos na bola, eu pegava uma bola e envolvia naqueles sacolas plásticas, aquelas que davam no mercado, eu ia no mercado com a minha mãe, e eu enchia a bolsa de sacolas plásticas, porque eu usava depois para envolver a bola. Então, o fato de eu gostar de futebol, e aí, eu estive lá no Benjamin Constant, no momento que eu estava lá, um grupo de pessoas que gostavam muito também de bola, então, a gente faltava aulas, inclusive, para ir jogar bola, né? Ou seja, né? Pessoas com deficiência também faltam aula para jogar bola. E aí, a gente acabou criando um time lá, acabou formando um time lá, esse time começou a disputar campeonatos naquela época que eram muito poucos, era um campeonato por ano, coisa e tal, mas esse um campeonato por ano foi dando corpo para a gente, até que teve, em 2097, teve o primeiro torneio internacional oficial, né? Que a seleção brasileira ia participar. E aí, eu tive a oportunidade, já com 16 anos, tive a oportunidade de ser convocado por conta de dois campeonatos que eu competi em 95 e 96. E aí, de lá para cá, foi somente, eu vim seguindo a história, né? do futebol, que o futebol antes não participava dos Jogos Paralímpicos, entrou somente em 2004, e graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lá em 2004, também estive em 2008, participei aí dos mundiais, né? De 2010, né? que foi, inclusive, meu último torneio pela seleção brasileira, que depois eu acabei assumindo a presidência da confederação, e aí eu deixei de competir, né? Mudei de lado, Deixei de ser atleta, passei a ser gestor, e aí estive na presidência da confederação até 2017. Em 2017, eu retornei para a esquadra, mas já não mais com aquela saúde, com aquela vontade toda, somente para poder continuar fazendo esporte, poder continuar mantendo, né? Uma vida saudável, coisa e tal. E agora, eu vou pedir para o nosso colega Marcelo Freitas colocar umas imagens que eu vou assistir junto com o pessoal de casa, para poder fazer as perguntas específicas para você sobre como essa bola rola no jogo, e como você conseguem identificar determinadas situações. Vamos ver um pouquinho. Sandro, nas imagens que a gente está vendo, é possível perceber que os jogadores usam uma proteção nos olhos, e aí eu queria que você começasse explicando isso antes para a gente. Nem todos os jogadores têm a deficiência completa? Então, na verdade, é o seguinte, a categoria para cegos é dividida entre B1, B2 e B3. O B1 é o cego total, o B2 é o baixa visão que enxerga um pouquinho, e o B3 é o baixa visão que já enxerga bem mais, quase uma pessoa sem deficiência. É. O B1, ele ainda pode ter vulto, e se ele joga sem essa venda nos olhos, o vulto é suficiente. É uma vantagem, né? É uma vantagem. Imagina se eu estou com a bola e chega a pessoa na minha frente para tomar a bola de mim e eu enxergo a forma da pessoa, não preciso enxergar a pessoa, mas basta que eu enxergue a forma da pessoa e já desvio da pessoa e vou embora. Então, na verdade, é uma forma de nivelar, mesmo entre os B1s, é uma forma de nivelar as condições para que todo mundo, para que você dispute de forma equânime, né? E aí, também, a gente consegue perceber pelas imagens que tem o contato físico, assim como no futebol tradicional, a gente viu agora uma cena com o goleiro que também se movimenta. Então, o goleiro é um detalhe importante que eu queria até frisar. antes de a gente explicar. Mas o goleiro enxerga. O goleiro enxerga totalmente. Porque senão seria muito difícil. Muito difícil e seria 95 a 53 o jogo. Então, o goleiro, ele enxerga normalmente, ele não tem deficiência e ele tem, obviamente, a função de defender o gol, mas ele também tem a função de fazer a orientação do sistema defensivo. Ele orienta ali, mostra onde está, indica onde está vindo o atacante, indica se tem alguém do outro lado para receber a bola e aí você prepara a marcação lá para o outro lado também. Ele coordena um pouco também esse posicionamento dos jogadores em campo. Exatamente. E como é que o jogador, você citou aqui, por exemplo, quando você jogava bola com guiso, mas como o jogador percebe, por exemplo, a presença do outro jogador, aquele que ele precisa fazer um drible ou se posicionar de uma determinada forma, como vocês têm essa percepção? Beleza. Bom, primeiro, eu acho que a gente já falou um pouco da bola, a bola tem guisos, então, através dos guisos, a gente ouve o barulho da bola e a gente, tanto serve para a gente ir até a bola e fazer o domínio, quanto também para a gente conduzir a bola entre os pés para uma posição de chute ou uma posição de passe. Como é que a gente percebe o nosso marcador? O marcador, bom, hoje, ele tem que dizer, quando ele está vindo em direção à bola, ele tem que dizer uma palavra que em espanhol é voe, é voo em português, né? Quando ele está vindo em direção à bola, ele se desloca, em direção à bola, ele fala voe. Falou voe, você tenta se desvencilhar dele, aí é função do marcador tentar impedir que você mude a direção e consiga sair com a bola. Então, acaba tendo um pouco mais de contato, porque você ouve a bola, mas você não tem totalmente o controle da distância em relação ao corpo da pessoa, então você acaba tendo um pouco mais de choque, mas de modo geral são choques comuns até o futebol, que você tem muito aquela disputa, disputa dentro da área, o cara sobe de cabeça, o outro também sobe, bate ombro com ombro, bate, enfim, é o contato quase que normal do futebol de campo convencional. E aí, você chegou a mencionar a posição, que você precisa saber a posição para um chute, por exemplo, para o gol, ou para fazer um passe para um outro colega, e você me passou essa informação importante que eu desconhecia, que tem essa questão verbal também, que é preciso sinalizar, verbalizando o que você vai fazer. Exatamente, assim como você ouve, você ouve o seu amiguinho do lado, o seu amigo de equipe, pedindo a bola lá do outro lado e você vai tentar fazer o passe lá, você também tem que prestar atenção no seu adversário, que ao se deslocar, vai falar, vou. Então, por exemplo, a gente tem que fazer o passe para o amigo da equipe, que está lá do outro lado, então a gente ouve a pessoa chamando, e a gente faz o passe, mas ao mesmo tempo a gente precisa prestar atenção no adversário, que vai vir em direção a você, ele vai falar, vou, então você tem esse estímulo auditivo, e você ainda tem um estímulo que foi introduzido há um tempo atrás, que é a questão do chamador, que é uma pessoa que fica atrás do gol, chamando e dando a orientação do gol. Esse chamador, ele só pode chamar quando você já está ali mais ou menos uns 12 metros da distância do gol, e aí ele começa a te chamar para que você tente acertar o gol. Quando eu comecei no futebol, Natália, não tinha esse negócio de chamador, não. A gente tinha que trabalhar essa questão da orientação, era mais no treino mesmo, então a gente fazia um trabalho de orientação espacial, que a gente se deslocava pela quadra, e a gente parava, e aí o técnico falava, você sabe onde você está? Ah, tá, tá, eu estou em tal lugar. Aí o cara fala, não, você está um pouquinho atrás, está um pouquinho à frente. Então, com o treino, a gente acabava se localizando quase que automaticamente, e aí naturalmente a gente acertava o gol. Só que de um tempo para cá, o pessoal criou essa figura do chamador, e essa figura fica atrás do gol, chamando o atacante, para que ele acerte o gol, para que tenha mais gols, para que tenha um pouco mais de gols do que tinha antigamente. A gente vai fazer um pequeno intervalo, Sandro, porque no próximo a gente vai assistir mais um trechinho aqui do futebol, e eu vou prestar atenção se esse chamador vai aparecer para a gente mostrar para quem está em casa. É só um minutinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o perfil de hoje, conversando com o bicampeão paralímpico de futebol de cegos, Sandro Laina. Sandro, eu vou pedir agora para o Freitas rodar para a gente mais um trechinho de vídeo que eu vou tentar mostrar para quem está em casa se o chamador aparece atrás do gol para a gente poder identificar. Ah, lá, apareceu. Ele está vestido com uma blusa amarela e verde de manga comprida, que é a cor do time que está jogando, atacando, né? E aí, em outros momentos, é possível perceber que ele realmente fica ali se deslocando de um lado para o outro atrás do goleiro para passar esses comandos. Isso, ele sempre fica meio que numa diagonal de onde você está vindo. Se você está vindo pela esquerda, ele vai sempre estar mais ou menos para a direita, sempre tentando te orientar para um chute mais cruzado, né? Então, é sempre essa... Claro, cada atacante tem um estilo de chute, um estilo de bater na bola, e aí ele também precisa se adaptar a isso. Mas, de modo geral, ele sempre busca essa posição um pouco mais cruzada para o chute um pouco mais cruzado, né? E eu agora, eu fiquei com uma dúvida, essa proteção nos olhos é para todos os atletas, mesmo aqueles que não têm nenhuma visão? Todos, todos, né? É, porque, é... Bom, a verdade é que é muito difícil você simplesmente falar assim, ah, eu não enxergo nada, né? Então, você vai ficar meio que... Para que se ateste isso, de fato, né? Isso, exatamente. E tem agora um detalhe importante, isso é bem mais recente, né? Por exemplo, no futebol feminino para mulheres cegas, ele está sendo desenvolvido incluindo todas as categorias, B1, B2 e B3, juntas. Assim como é o goalball, né? O goalball não existe diferença de categorias. Basta que, né, se você é B1, B2 ou B3, basta que você coloque a proteção ocular e você joga juntos, todos juntos. É, claro, categoria masculina e categoria feminina. E o futebol feminino, para cegas, ele está sendo desenvolvido nesse mesmo molde, né? Que é juntando todas as categorias. Então, até é um... A proteção ocular acaba ficando mais importante ainda, porque você tem pessoas que têm, realmente, um resíduo visual muito grande e essa profissão ocular acaba nivelando todo mundo ali no cegueira total, né? Sem visão total. E, Sandro, você participou dos campeonatos mundiais, participou das Olimpíadas, como você citou. O que essas experiências trouxeram para a sua vida, né? Porque, com isso, você teve também a oportunidade de visitar uma série de países e estar nesse ambiente olímpico, né? Nesse clima que a gente viu agora com os Jogos de Paris que comove, né? Todo mundo, o planeta inteiro. Como é que foi essa experiência para você? Foi incrível, sabe? Primeiro que a gente... Primeiro, como pessoa com deficiência, né? A gente nunca imagina, ou pelo menos naquela época, né? Em 1997, por exemplo, que foi o meu primeiro torneio internacional, que foi lá em Assunção, você nunca vai imaginar que, poxa, eu sou cego, como é que eu vou jogar, pegar um avião para ir jogar futebol, né? Aí eu lembro que os meus amigos da rua, que eu falava assim, cara, vou disputar um campeonato lá em Assunção. Bom, os caras estão malucos, cara. Como é que é cego? Você vai jogar futebol, campeonato em Assunção? Como assim? Entendeu? Então, eles... Óbvio, né? Aquela época era só fotinha, né? Então a gente tirava aqueles filmes de 36 e lá revelava aquele monte de foto e aí ia mostrando aquele álbum lá. Aqui, ó, foto, troféu, medalha. Tanto que em 2007, que tivemos o Parapan aqui no Rio, a gente conseguiu, eu consegui levar lá do bairro lá onde eu moro, eu moro em Nova Iguaçu, a gente levou dois ônibus. Na final, então, foram três ônibus. Vão dois ônibus em todos os jogos do Brasil. E na final foram três ônibus. E assim, não era familiar, meu. Familiar tinha lá, sei lá, meio ônibus, mas o resto era o pessoal da rua mesmo, do bairro, que via, né? Lembrava da gente jogando bola lá. Muitos amigos que jogaram bola comigo lá naquela época. Falei, pô, cara, agora é a hora de ver o Santos jogando bola de verdade mesmo. Profissional. Era só peladinha. Agora eu quero ver esse negócio aí, se esse cara realmente joga a bola bem mesmo, né? Então, assim, eu sempre enfrentei, claro, com uma vitória pessoal minha, porque acaba sendo, né? A medalha é minha, eu conquistei a medalha. Mas eu considero como uma oportunidade mesmo, uma oportunidade de mostrar para as pessoas, de mostrar para os moleques lá do bairro, de que a gente pode jogar bola, de que a gente tenha a oportunidade, de que a gente tenha capacidade para aquilo, de poder mostrar para a sociedade, né? Muito provavelmente, claro, eu sou analista de sistema, talvez a gente pudesse estar aqui falando de acessibilidade na web, talvez, mas estamos falando aqui de futebol, de esporte cegos. E foi esse esporte, foi essa atividade, foi essa oportunidade que eu tive de jogar futebol que me colocou aqui sentado, conversando com você um pouquinho. E podendo falar de inclusão, podendo falar de acessibilidade, oportunidade, né? Então, eu sempre acho que eu tive, sabe, as conquistas são extremamente importantes, as duas medalhas paralímpicas, momentos únicos, ímpar para mim. Os Jogos Parapanamericanos aqui no Rio, para mim, foi, sabe, tão ou mais importantes do que, inclusive, as medalhas paralímpicas. As medalhas paralímpicas, o pessoal, né, os meus familiares, né, os amigos, viram depois que chegou aqui a medalha, coisa e tal. Então, a gente não tinha essa oportunidade de assistir que nem, graças a Deus, assistimos a final dos Jogos Paralímpicos, dos Jogos Parapanamericanos, enfim. E vamos assistir daqui a pouco, né, os Jogos Paralímpicos em Paris, né? Mas naquela época não tinha isso. Naquela época você tinha, óbvio, os jornais, saía matéria ali rapidinho, 15, 20 minutos, meia hora depois, mas imagem mesmo era só quando passava depois na TV, mas tempos depois. E quem estava aqui não tinha acesso, né? Não tinha informação, assistia, acompanhar, né? Muitas das vezes era a gente que dava informações que a gente tinha sido campeão. Quando a gente saía do coisa, ou seja, você já foi campeão, já comemorou, já fez tudo. E graças a Deus hoje as pessoas vão poder assistir na hora, os familiares, aqueles que não puderam levar o familiar, porque é um custo alto, a gente sabe. É verdade. Então eles vão assistir na hora aqui, vão estar ali, vão plugar ali na TV, vão assistir os jogos. E eu tive a oportunidade, né, com o Parapan aqui no Rio, de ter meus familiares, de ter meus amigos ali gritando, eu reconhecendo a voz deles ali na arena, sabe, gritando, vai, santo, vai. É uma emoção diferente, né? É uma emoção diferente. Então por isso que eu, né, às vezes o pessoal fala, pô, mas que isso, você acha que o Parapan foi mais importante? Foi nesse sentido, né? Claro, a conquista de uma Paralimpíada é muito maior, é muito mais emblemática. Agora o Parapan, do ponto de vista emocional, foi pra mim muito mais, muito mais legal, sabe? A oportunidade de realmente ser campeão na frente dos meus amigos, na frente da minha família, e com eles ali batendo palma, vendo na hora a conquista, foi muito, muito legal. E, volto a dizer, né, eu acho que a importância dessas conquistas, né, de mostrar realmente pras pessoas um pouco daquilo que a gente pode fazer, é uma porta de entrada, né, é o, é o, é o, aquele, aquela, aquela pontezinha que te leva a algo além, sabe, essas conquistas, essa oportunidade que a gente teve de representar o Brasil, de jogar pelo Brasil fora e dentro do país, né? E aí eu queria te perguntar, além dessa emoção de ter, né, as suas pessoas queridas, próximas, assistindo, vibrando, comemorando, tanto no Parapanamericano, quanto nas Paralimpíadas, tem algum outro momento inesquecível para você, algum episódio que você possa destacar para a gente? É, veja, é... Assim, eu não sei se são momentos inesquecíveis, eu, até, uns tempos atrás, eu comecei a escrever algumas coisas para tentar lembrar, quem sabe um dia, é... escrever um livro, enfim, deixar alguma coisa histórica ali sobre minhas memórias, sobre isso. Enfim, na verdade, o que eu, que eu hoje, o que a gente vê hoje, né, a gente, quando começou lá atrás, a gente tinha bem menos condições do que existe hoje, né? Hoje o movimento paralímpico, o futebol de cegos, mas todo o movimento paralímpico tem muito mais recursos, talvez não seja ainda o ideal, talvez não seja o ideal para todas as modalidades, né, porque cada uma acaba acessando os recursos, dados os resultados, né, que cada uma conquistou, enfim, mas, antigamente, ninguém tinha, ninguém tinha nada, né? Então, a gente, eu lembro, por exemplo, em Assunção, eu lembro que a gente ficou hospedado num quartel do Exército Paraguai, e... e a gente... as condições eram muito ruins, assim, sabe, de você... é... é... meio que tentar dormir, por exemplo, você fazia uma cabaninha, eram asbelícias, você fazia uma cabaninha com um monte de lençol para tentar se proteger dos mosquitos, sabe? Nossa! Você ia tomar banho, a água ia subindo, né, você ligava o chuveiro, a água ia subindo, né, até o meio da sua canela, às vezes você ia encostar no registro, tomava um choque, é... hoje você não tem isso mais, graças a Deus, então, assim, as coisas evoluíram bastante, e os atletas que estão aí hoje é... têm uma oportunidade de... 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 de pegar aí momentos bem melhores e condições bem melhores. Mas uma coisa que eu comento até sobre essa questão do paralímpico, né, que antigamente, quando você via as pessoas chegando no paralímpico, eram pessoas que chegavam por conta da reabilitação, né, eram pessoas que vinham para o... fazer esporte para a reabilitação e aí, de algum modo, era... Ah, não, pô, você tem força, você tem habilidade, você tem equilíbrio, você tem... aí você ia para alguma modalidade esportiva. Hoje, graças até essa questão da... da... da comunicação, de você ver de algum modo um pouco mais sobre o paralímpico, as pessoas procuram o paralímpico, né, as pessoas querem ser atletas paralímpicas até... porque querem, né, porque não conseguem, não podem, pela sua deficiência, praticar esporte entre as pessoas sem deficiência, então elas querem ir lá no paralímpico para ter oportunidade de ser campeão, para ter oportunidade de vencer, enfim, para ter oportunidade... Uma forma também de se desafiar, né, seus limites, onde você pode chegar, né. É isso aí. E aí, uma coisa que eu lembro muito, assim, foi quando a gente chegava, né, estava em Atenas, um dos nossos amigos, né, Severino, né, Gabriel, mais conhecido como Bill, que era da nossa seleção, ele falou um médico francês, né, que estava fazendo a classificação oftalmológica, chegou para ele e falou assim, o Bill, né, falando com o tradutor, né, o Bill, se você for lá na França, a gente te opera e você volta a enxergar. E ele falou, rapaz, o doutor, avisa aí para o médico aí que eu não quero voltar a enxergar, não, eu quero continuar jogando a minha bolinha. Então, assim, muitas das vezes a gente acha, né, e aí eu queria até emendar com uma coisa que, às vezes, a gente chega, né, estamos no ônibus, coisa e tal, e a pessoa fala assim, mas vem cá, você não quer voltar a enxergar, você já fez cirurgia. E veja, claro, todo mundo quer voltar a enxergar, ninguém quer ser deficiente, mas tem muita gente que pelas oportunidades que estão tendo e que tiveram e que talvez não tivessem se não fossem pessoas com deficiência, tem gente que já se adaptou àquilo ali e até para voltar, por exemplo, para ter oportunidade de voltar a enxergar, talvez ela não queira, sabe? Claro, eu, por exemplo, você fala, Sandro, você quer voltar a enxergar? Quero, quero voltar a enxergar, eu sei que isso vai me trazer um baita de um problema, porque até eu me readaptar a enxergar novamente... É outro longo processo. É outro longo processo. É outro longo processo. Agora, tem gente que talvez não queira mais, as oportunidades que ela tem ali... E já está bem assim. Sabe, exatamente. Então, assim, são coisas que a gente vivencia e que a gente vai tentar, a gente coloca na nossa cabeça para tentar pesar e até para tentar entender um pouco do que vive, de como vivem as pessoas e como cada um se adaptou a esse processo. Sandro, antes da gente encerrar, você comentou sobre as palestras que você dá, você é um servidor público, fez o seu concurso, se formou, é especializado na sua área, é campeão na modalidade que você escolheu, presidiu a confederação e acabou que com tudo isso você também é uma referência para outros atletas paralímpicos, né? Então, eu queria que você falasse para a gente como é que você encara isso também, de servir como um espelho tão positivo para outros jovens atletas com deficiência que estão chegando, que estão tentando também uma posição de destaque e terem sucesso também no esporte. Olha, eu... primeiro, a gente acaba naturalmente sendo referência, mas eu sempre digo para as pessoas que eu não quero ser a referência, eu quero ser o amigo dessas pessoas, eu quero poder conversar com todo mundo no mesmo nível, sabe? Sem essa questão de que, ah, o cara é referência, então ele olha de cima, eu vejo ele daqui olhando. Eu quero, eu sempre comento, com as pessoas com quem a gente tem a oportunidade de falar que é tão mais importante que eles serem atletas e atletas do mais alto nível, do mais alto rendimento, eles precisam também pensar na vida deles, a nossa vida de atleta é muito curta, a minha foi menor ainda por uma opção minha de assumir a presidência da confederação à época, a gente teve um problema na confederação, precisava de alguém para assumir e eu aceitei o desafio. mas mesmo assim é uma vida muito curta, uma vida de atleta muito curta e ao contrário, por exemplo, de um atleta olímpico que tem naturalmente um caminho, um caminho, uma trilha de oportunidades pós carreira, o atleta paralímpico ele tem menos oportunidade de pós carreira. Porque o atleta que não tem uma deficiência ele tem mais visibilidade também, ele tem mais incentivo, patrocínio e tudo mais. Então ele tem naturalmente, ele tem oportunidade de juntar um pouco mais de dinheiro, ele tem oportunidade de pós carreira ele seguir no esporte dele, seja como comentarista na TV ou como professor de educação física ou como técnico ou como, enfim, ele tem N outros caminhos. E o atleta paralímpico ele não tem toda essa gama de oportunidade. Ele tem naturalmente um pouco menos dinheiro, claro, tem muitos atletas hoje paralímpicos ganhando muito bem, sabe? Mas não necessariamente quer dizer que eles vão conseguir juntar dinheiro, porque se ganha muito bem mas se gasta bastante. O atleta paralímpico então ele gasta muito mais, porque a gente, os nossos materiais são mais caros, a gente tem custos maiores. Necessidades específicas, né? Exatamente. E eu sempre comento com eles, olha, o mais importante, tão importante quanto ser o grande atleta, ser um medalhista, vocês precisam também pensar no pós-carreira, é se preparar, se qualificar, fazer, ver aí onde você se adapte, ah, eu gosto de marketing, faz uma faculdade de marketing, um curso, faz alguma coisa, se adapta, se prepare, ah, não gosto de nada disso, mas eu gosto de falar muito, então se prepara, vai lá, faz um curso de oratória, se prepara para dar palestra, o mercado de palestra é muito, 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 muito grande, sabe? Tem muita gente querendo ouvir histórias de atletas, histórias de atletas paralímpicos, de atletas olímpicos, então acho que é mais importante para esse pessoal aí, as conquistas são importantíssimas agora, mas é pensar também lá na frente, até porque a gente, né, precisa, depois dos 40 anos, a gente vai viver ali como atleta 35, 40 anos, enfim, depois a gente tem mais 80, mais 40, 50 anos de vida e a gente precisa estar preparado para isso. É verdade, Sandro, muito obrigada pela sua participação, infelizmente nosso programa está acabando, mas eu queria agradecer pelo seu depoimento e também por esse estímulo que você dá para todas as pessoas que querem também desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades que todos nós temos, né? Eu que agradeço, Natália, agradeço a oportunidade, agradeço o momento aí, o tempinho que a gente pôde bater esse papo e que a gente possa estar não só recebendo mais e mais atletas, mas também que a gente possa abrir novas portas aí nas empresas, enfim, que esse papo tenha servido aí para criar vários gatilhos importantes aí para todos esses que nos ouvem. que nos assistem e, obviamente, manter a nossa torcida aí também pelo Brasil Paralímpico que vai estar começando aí os Jogos Paralímpicos a partir de 28 aí em Paris. Obrigada, Sandro. O perfil fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso YouTube e as nossas redes sociais. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima! Tchau, 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 tchau E aí